A guerra na Ucrânia e as sanções da União Europeia contra a Rússia prometem ensombrar a reabertura do setor do turismo em Chipre, depois de dois anos de paralisia devido às restrições de viagens impostas para combater a Covid-19. O sul da ilha mediterrânea costuma ser um destino para os turistas russos na época estival, mas este ano não é opção. Para os empresários cipriotas, as perdas acumulam-se. Ninguém estava preparado para esta enorme mudança. É um problema difícil de resolver, mas de alguma forma estamos a tentar lidar com ele. Limitámos um pouco os danos, mas é impossível substituir este enorme número de clientes. Em 2019, o Chipre acolheu 3,9 milhões de turistas, dos quais mais de 780 mil eram russos. No ano passado, e apesar das restrições contra o novo coronavírus, um em cada quatro turistas veio da Rússia. Este ano as coisas são diferentes. De acordo com as estimativas do Ministério Cipriota do Turismo, a economia do país irá perder cerca de 600 milhões de euros, por isso é preciso procurar novos mercados. Russos e ucranianos costumavam representar 25% a 30% dos nossos hóspedes, enquanto que hoje em dia o número de turistas destes dois países é baixo. Por outro lado, o nosso hotel sempre teve uma boa reputação e atendia mercados da Europa Central, como a Suíça e a Alemanha, a Áustria e a Inglaterra. A ausência de turistas russos não é o único desafio para o turismo cipriota. A crise energética e o crescente aumento da eletricidade é também uma das ameaças para o setor. Neste momento, a eletricidade tornou-se o segundo maior custo a seguir aos salários, o que é demasiado elevado. Há hotéis que me enviaram as suas contas e foi despedido que pagassem durante apenas um mês entre 100 mil a 150 mil euros. Em 2019, o setor do turismo representa 2.680 milhões de euros, o que equivale a 15% do PIB do país. !!! .... ! !!!